Um, dois, três, está entrando no ar o programa Socorro Mendonça. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com o presidente do Núcleo da Terceira Idade, Silvio Cord. Silvio, tudo bem? Tudo bem, Socorro. Então, Silvio, você hoje é o novo presidente do Núcleo da Terceira Idade. Sim, tomei posto no dia 26 de maio de 2013, com gestão de um ano e estamos trabalhando. Silvio, as pessoas que estão em casa, o Núcleo da Terceira Idade é um clube muito importante aqui para a nossa cidade, porque tem muitas coisas lá no Núcleo. O pessoal fala, é só bailão, não. Lá tem uma série. Eu gostaria que você primeiro falasse quem é o Silvio Cord. Bom, o cidadão Silvio Cord é um cidadão hoje com 72 anos de idade. Trabalhei, fiz a minha carreira em multinacionais, tenho experiência na administração, produção, etc. Esse é o Silvio, profissional. E tem a parte do Silvio pai também e marido. Hoje eu tenho quatro filhos, um faleceu, mas eu considero aqui e tenho oito netos e uma bisneta. Então, eu já estou ficando bem velhinho. Silvio, mas antes de você chegar à presidência do Núcleo, você teve grandes passagens assim, com grande êxito lá, que foi como tesoureiro, né? E sempre teve ali muito presente, ajudando o Núcleo da Terceira Idade. É verdade, Socorro. Primeira função minha em 2004, foi quando eu entrei lá, gerenciamento do Chá Beneficente. Isso foi a primeira coisa. Estou lá até hoje, trabalhando nessa função também. E depois passei pela tesouraria há dois anos, parte administrativa, parte de curso, quer dizer, porque o voluntariado lá é muito difícil, lá como qualquer entidade. Então, chegou o período de a gente ter que executar tudo, todas as funções. E acredito que com sucesso, porque o Núcleo está aí, eu aceitei um desafio, normalmente, eu não aceitaria esse desafio, porque não teria tanto interesse. Mas aí tem uma história que, evidentemente, eu não posso comentar aqui, mas é uma história que o Núcleo poderia tomar um outro direcionamento. E não era interessante para o Núcleo, pessoal do Núcleo. Então, fui convidado pelo Conselho Administrativo, por várias pessoas, e fui eleito como presidente agora em maio. Maio não, foi março, 15 de março, depois após, em maio. Em maio. Então, Silvio, assim, eu fui no Núcleo lá essa semana e a gente já deu para ver a diferença. Quando a gente compra uma casa, eu falo, tudo começa com a pintura, né? Certo. A gente quer ver a casa, porque, assim, tem gente que tem a casa amarela, azul, mas, assim, ela já, muitos anos, é aquele mesmo, aquelas mesmas cores. E eu chegando lá essa semana, eu tomei um susto, assim, porque eu achei lindo, aquelas cores suaves, aquelas mudanças, né? Aquela revitalização. Então, assim, um dos primeiros atos seus, que eu acho que foi muito importante, foi começar por essa revitalização ali da parte física do prédio, né? Correto. Realmente. E também exercitando meus dotes de artista prático. Cores é um negócio complicado. E eu entendo um pouquinho dessa parte. E a minha maneira de trabalhar é pôr a casa em ordem primeiro, não só na parte física, como outro tipo de organização. Organizar da minha maneira para que o serviço saia contente. Então, eu tenho hoje uma diretoria também escolhida a dedo, muito boa, muito boa mesmo. E aqui fica até um convite para você, que essa divulgação do NUC vai continuar. E eu prefiro que cada diretor faça a parte dele, divulgue a parte dele. Isso é importante. Porque o presidente ali é para coordenar, nada mais. Não se manda, é coordenar. E eu fico por fora, como presidente, evidentemente, fazendo também um pouco de relações públicas. Razão pela qual o NUC está sendo pintado. Por quê? O NUC hoje não recebe verba de espécie alguma. Nós estamos já providenciando para projetos e tal, mas atualmente não recebe verba nenhuma. Então, como eu faria para deixar o NUC hoje? Através de contato com os amigos, em várias casas de material de construção. Eu não vou citar aqui agora. Não, mas pode citar, se quiser, Silvio. É assim, sabe por que é importante citar esses empresários da nossa cidade? Porque, assim, primeiro, você para conseguir doação, você tem que ter grande credibilidade. E assim, hoje o NUC, ele está lindo. Eu fui lá, gente, quando eu vi aquelas paredes assim, o astral, eu acho assim, sabe? É o que eu falo, é uma revitalização que começou pela parte do prédio, a parte física. E pode falar, sim, os empresários que fizeram as doações. Eu tive o grande prazer de ser honrado com uma série de materiais, no caso, principalmente tinta, pela Ambrosio Baldin, JP, Nosso Teto, Crispim e Reimar. E não parou por aí, eu vou precisar de mais coisas, com certeza vou ser agraciado, o NUC vai ser agraciado com isso. Mas isso aí é importante, é por aí que a gente começa uma administração. O negócio está ruim, nós recebemos pessoas lá e é bastante. O cara entra, parede suja, branca, tudo danado, já faz anos que não pinta. E eu falei, não, não vou, eu entrei para mexer e para melhorar. E estou fazendo isso. Eu espero agora, até o final do mês de agosto, estar com a casa toda em ordem, pintada, tudo arrumada. Aí vem as partes mais difíceis. Por exemplo, nós temos uma parte de bombeiro, que depois do incêndio de Santa Maria, o negócio ficou complicado. Estão apertando e nós temos várias coisas no NUC, que precisam ser refeitas, adequadas, etc. E é caro. Então, quero também pedir aqui, aproveitar o ansejo, que a sociedade aqui de Ipiruíbe, e principalmente os comerciantes, se possível, nos ajude a fazer essa parte também. Tem o telhado, né, Silvio? É, e tem outra coisa, nós já estamos também preiteando, como você sabe, a troca do telhado, que faz anos e tem alguns problemas que a gente precisa resolver, e não é barato. E depois tem a parte do bombeiro, e depois aí nós vamos ficar, como se diz, o caipira, numa boa. Está tudo em ordem, tudo certinho. Agora, socorro, administrar uma entidade é diferente de administrar uma multinacional, é bem diferente. Primeiro, você não acha voluntários com facilidade. O que eu fiz? Eu tenho várias amigas ali dentro, de amigos, e formei uma... Uma equipe? Uma equipe. E de ponta, né? De ponta. E são oito mulheres e quatro homens, e todos bons. Eu não sei se eu poderia dizer nome aqui. Pode, pode, pode. Então eu vou dizer o nome da minha diretoria, viu? Bom, eu, diretor, o Luiz, diretor, vice-presidente, Lourdes, diretora secretária, quem mais? Marion. Marion, diretora cultural, Ana Lúcia, diretora de curso, Maria Alice, advogada jurídico, o patrimônio, o Chiquinho, e já foi, acho que já foi tudo, não. Não, tem a Clô? É, a Clô é uma... aí que está o outro detalhe também. A Clô é uma colaboradora, ela não faz parte, porque ela é do conselho de administração. Então, o que a gente bolou com essas pessoas? Quando precisar, ela dá uma mão. Nós temos também a... São várias, né? São várias. Silvio, mas assim, vamos falar um pouco, porque o núcleo da terceira idade sempre teve grandes dificuldades, porque tem aquela dívida antiga, né? Que era uma dívida alta, eu gostaria assim. Era até bom que os sócios, né? Que demoram ir lá, ou que estavam parados, ou falavam assim, ali não tem mais jeito. Mas essa dívida, que era o Calcan, eu falo assim, que era o de Aquiles, lá do núcleo, ela foi paga, né? Então, o núcleo não poderia ter conta em banco, o núcleo não poderia receber verba do governo estadual, federal, municipal. Então, esse problema, ele foi sanado? Ele foi sanado. Nesses anos, durante esses anos todos, houve uma estagnação justamente por falta de verba. Se conseguia verba de ir lá, estava devendo. Hoje, nós não devemos nada para ninguém, o núcleo está limpo. Então, vamos fazer projetos, que é uma coisa demorada também para receber. Talvez, no ano que vem, a gente vai ser possível a gente ter alguma verba, alguma coisa para nos auxiliar. No entanto, o pessoal é um pessoal, vamos dizer assim, guerreiro. Toda a diretoria, a partir da data do problema que o núcleo teve, vieram trabalhando no sentido de não deixar fechar o núcleo. Ou seja, caminhando com as próprias pernas, através de paide, chá beneficente, as mensalidades, doações. Quer dizer, essas diretorias todas, até agora, trabalharam muito, porque não é fácil. Sem dinheiro, administrar com dinheiro é gostoso, super fácil, qualquer um faz. Mas nós temos um pessoal de ponta lá dentro, gente, vamos dizer assim, proativa. E isso foi possível, então, trazer o núcleo até essa data. E daqui para frente, a proposta nossa dessa diretoria é tornar o núcleo uma entidade mais saudável, vamos dizer assim, se a gente pode chamar, inclusive as pinturas, as coisas. Uma sociedade limpa, em todo sentido, não só de limpar, puxar uma parede, não é isso. Limpa, e nós temos gente para isso lá agora. Eu quero agradecer as outras diretorias, porque ninguém é, como se diz... Consegue fazer nada sozinho? Nada sozinho. Tudo tem que... Sozinho você não consegue nada. Tem que conversar muito, tem que ter jogo de cintura. É aquilo que eu te falei, você comandar o pessoal agora é uma coisa, comandar em uma multa nacional é outra. Apesar que também hoje, em uma multa nacional, se o cara não for um líder... Exato, se não for um cara eficiente, ele não fica. Capataz hoje não existe mais. Silvio, eu gostaria que... É assim, é o que você falou, cada um fez sua parte, cada presidente teve sua importância, todos foram importantes, porque não deixaram o núcleo, a ferra e a fogo não deixou decair, não deixou fechar, poderia ter acontecido, mas ali vocês firmes, e vocês não perderam a esperança, porque não é difícil comandar uma instituição do tamanho do núcleo, sem verba nenhuma do município estadual, federal, nenhuma verba do governo, nenhum dos governos, e vocês conseguiram chegar. Mas eu gostaria que você falasse, Silvio, para os nossos telespectadores, quais os cursos que tem lá dentro, porque não é só baile, não é só jantares, não é só tarde beneficentes, tem também a parte, assim, eu falo até de diversão, de distração, de aprendizado, porque tem vários cursos, eu gostaria que você falasse desses cursos. Nós vamos falar na parte de diversão. Nós temos lá dentro baralho, snooker, bocha, vôlei adaptado, enfim, uma série de diversões. Temos também agora curso de informática, pintura, temos também, é bastante coisa, viu? Tem aquele curso que eu acho importante, que é de Alzheimer, né? A pessoa que tem Alzheimer, algum parente com Alzheimer, tem um curso lá. Isso já tem anos lá, tem vigilância do peso, tá? E tem outros cursos de alongamento, são vários. Yoga, né? Yoga, então ficaram aqui muito tempo falando sobre os cursos lá. E esse é o grande engano do pessoal. Eu já vi comentários, sempre ouço, mas lá é um lugar de velha. Realmente, é um lugar de doce, mas o pessoal ali trabalha, se diverte, estuda, aulas em inglês, então tem estudo. E eu acredito que agora, aula de violão, aula de dança, que é a causa que nós temos o bairro lá, o pessoal quer... O coral do núcleo, que é bem importante, um abraço para a Nani, né? O coral do núcleo, nós temos uma noite musical também, que é importante, enfim. Nós temos uma gama de coisas lá dentro que proporciona ao idoso um lazer, um bem-estar, por quê? Vou até citar um bem-estar aqui. Eu, quando me aposentei, já fazem 18 anos, chegou uma hora, comecei a me sentir inútil. Ou seja, fui pintar, nós pintamos juntos, ler muito, é computador, chegou uma hora, nada disso mais me satisfazia. Eu falei, eu tenho que pôr a cabeça para trabalhar, e foi o que eu fiz, eu entrei no núcleo. Entrei no núcleo e aí a coisa aconteceu. E estou feliz, satisfeito, e a Lenita não gosta que eu fale, mas estou com o apoio dela, e sem o apoio da mulher, você não faz nada, né? Então, esse é o núcleo, esse é o Silvio, que quer continuar fazendo alguma coisa. Eu gosto disso, estou fazendo de boa vontade. Também não entraria em nenhum projeto para fazer mal feito, isso não combina comigo. Agora, uma mensagem também que eu gostaria de colocar aqui, evidentemente, sem citar nome, o núcleo da terceira idade, eu tomei posse, evidentemente que a maioria está satisfeita, nos bailes, principalmente de sábado. E o que está acontecendo no núcleo é muito bom, além do que você viu lá, o ambiente está calmo, tranquilo, pessoa elogiando, a gente faz, eu ajudo aí o Luiz a fazer a parte social, no baile é importante. Ali a gente ouve as diversas opiniões, a gente tem como termômetro ali o baile. Agora, existe, como existe em qualquer sociedade, tanto civil como privada, civil como do governo, essa coisa toda, e gente que gosta de criticar. Aqui vai um recado, eu não sou contra a crítica, porém, eu acho que a pessoa, vamos dizer assim, proativo, inteligente, ele pode somar, e pode também trazer ideias novas, porém, puro escrito, porque uma crítica só é válida para mim, eu aprendi a trabalhar assim, se ela traz no bojo a solução. E que solução é essa? É uma solução que venha, se ela é eficaz do sistema hoje, essa solução tem que tornar o sistema eficaz. Para trocar seis por meia dúzia, não interessa. Então, há uma impressão ali que eu quero impor, não quero impor nada. Eu aceito. Por quê? Tem uma diretoria, dá uma sugestão, a gente apresenta para a diretoria, analisa. Se for uma coisa que interessa para o núcleo, que vai trazer benefícios, nós implementamos. Implementamos dentro do que nós temos de verba, etc., etc., que tudo é demorado. Justamente falta de verba. Então, eu queria mandar um recado para esse pessoal, que critica muito. Eu não importo, eu acho que eu agradando a maioria, e seria muito a pretensão nossa da diretoria, que todo mundo nos apoiasse 100%. Porque nem Jesus Cristo agradou todo mundo. É, e você viu o que aconteceu, não é? Ah, também. Então, esse recado, eu estava louco para poder falar alguma coisa, porque tem gente que perturba, fica falando coisas que não... Mas não vale a pena só porque, Silvio, você tem um mês, né, que você... Você tem um mês, dois meses. Dois meses. Ah, e já tem serviço de monte, tanto está aparecendo. Mas é bom você sempre, quando pode, dar um alerta para esse pessoal. Vamos somar, não dividir. Exatamente. Dê ideias positivas, seja proativo. É isso o objetivo de quem está lá trabalhando agora e precisa de ajuda. 15 pessoas lá, 12 pessoas, isso é pouco. Nós temos muita coisa para fazer no núcleo. E ali no núcleo tem gente muito boa, muito boa no núcleo. Inclusive dessas pessoas que às vezes costumam criticar, fazer críticas, às vezes até sem fundamento, são pessoas inteligentes, que se quisessem, poderiam somar com o núcleo. Nós teríamos uma força de trabalho muito grande. Então eu convido esse pessoal todo que fica fazendo essas críticas, que para mim não é bom, acho que isso não traz vantagem e não agrega valor nenhum para a entidade, e que chegasse. Junte-se, né? Junte-se. A nós. É, junte-se a nós. Não é pretensão, é uma coisa que tem gente boa. Às vezes que eu não entendo é isso. O cara é bom, pode nos ajudar e fica... Aquelas coisas que não tem... Insignificantes, né? É, insignificantes. Se perdendo tempo. Esse é o problema nosso hoje. Quer dizer, isso não considera nenhum problema. Isso é uma coisa que acontece com todas as diretorias. Ah, não, mas isso aí é em todas as diretorias sempre. Eu acho que a de vocês a harmonia está muito boa, está bem, está bem. Vocês têm uma equipe boa. É assim. É, então. Mas assim, é o que eu falo. Mas o importante é o objetivo que vocês estão focados. Vocês estão com o objetivo de mudanças, de novos cursos. Mas assim, Silvio, eu gostaria também que você falasse, né? Isso aí que você falou é importante. Então, como o Silvio disse, você que está nos assistindo aí, em vez de você criticar, some. O Núcleo agora está em uma nova fase. O Núcleo agora está em um novo, eu acho assim, novos ares. Casa nova, pintura nova. Então, assim, está precisando de patrocinadores que não têm receita nenhuma. A receita lá são os bailes, são os pequenos eventos que são feitos lá, são os chás beneficentes. Então, junte-se ao pessoal do Núcleo. Você que é empresário, está precisando arrumar o telhado, está precisando de tinta. Então, quando o Silvio for aí na sua empresa, colabore, porque realmente o Núcleo está precisando. E com essa turma aí, vai longe, Silvio, porque eu confio em você, eu te conheço há mais de uma década, eu te conheço, e a gente sabe da sua seriedade, a gente sabe da pessoa honrada que você é, a gente sabe do cara de caráter que você é. Então, quando fala de honradez de caráter, eu não tenho dúvida que você deu pontapé inicial para muitas coisas, e com certeza o seu mandato será excelente, esse negócio de isso, aquilo, larga para lá. Isso aí você tem que tirar de lento. Mas é o importante. Isso é bom para a turma sentir qual é a filosofia da diretoria, da diretoria. E outra coisa importante também, nós agora devemos aprovar um novo estatuto, revisado agora em 4 de agosto. E mudou-se alguma coisa a pedido dos associados. Por exemplo, eu fui eleito pelo Conselho Administrativo. A partir de 4 de agosto, o mandato será em torno de dois anos, e será eleito pela Assembleia Geral. Quer dizer, realmente democracia, né? Porque eles achavam que pelo Conselho Administrativo era muito autoritário, etc, etc. Então, tudo bem, vamos fazer. Então, agora no novo estatuto, todos os associados vão votar. Vão votar, vão escolher seu presidente e seu vice. Eu acho que isso aí foi importante. Aí acaba de vez, não, isso aqui é uma ditadura, coisa do tipo, conversa fiada. E vamos ver. Então, tem mais dois anos depois, agora de maio, dois anos pela frente, que eu não sei como é que vai depender, por exemplo, não sei se o homem ainda está, vai depender da minha saúde, vai depender de uma série de coisas. Mas, de qualquer forma, eu quero este ano, que eu estou na presidência, fazer muita coisa pelo Nucle. Deixar alguma coisa para o Nucle continuar prestando relevante serviço à comunidade. É esse o objetivo da diretoria. Exatamente, Silvio. Você tem alguma agenda aí dos shows de agosto, lá de sábado? Não, não tem. Isso aí ainda é feito agora, deve sair segunda-feira. Eu posso até te passar, mas eu preciso falar alguma coisa. Mas a divulgação agora, daqui para frente, eu vou querer que você faça, pelo menos uma vez por mês, uma divulgação, principalmente com a minha diretoria. A gente pode conversar, ver, não precisa ser com todo mundo. Dois por semana, alguma coisa do tipo. Aí você vai ter bastante informação, e o público também. Porque é muita coisa. É, né? É. Eu tenho a cabeça boa, mas é coisa bravoa ali, que a gente tem para fazer, e que existe ali dentro. Então, a respeito da programação, essa programação agora vai ser divulgada na cidade, inclusive. ainda hoje, eu conversei lá na Câmara, ontem, foi ontem, não, semana, estava conversando com o cidadão lá, falei, vou mandar uma programação para vocês também, para evitar que aconteça o que aconteceu aqui. Ué, o show do forró não vai ser hoje? Não, foi ontem. Então, nós temos que investir muito em divulgação, publicidade. É só assim que a gente vai conseguir chegar a algum lugar. Silvio, qual a banda de hoje, hoje sábado? Qual a banda que a gente está tocando? Pedro e Paula. Pedro e Paula. É uma banda boa. E hoje, por acaso, é o baile dos aniversariantes, eu também estou fazendo 72 anos, então, vai ser legal. Quer dizer, eu convido todo mundo para comparecer hoje lá, para esse baile, inclusive você, e esse é o meu recado por enquanto. Evidentemente que futuramente a gente vai ter coisa para falar, para divulgar, tá? Exatamente, só que é o seguinte, com as palavras aqui do presidente do Núcleo da Terceira Idade, Silvio Corde. Vamos ficar com as imagens do bailão dos aniversariantes aqui do mês de julho. Gente, um sucesso total. Fiquem com as imagens que nós voltamos já já com o presidente do Núcleo da Terceira Idade, Silvio Corde. A M Estilo Casa. Venha conhecer o espaço de decoração imóveis com as mais novas tendências do mercado. Renove sua casa, para que ela possa te surpreender todos os dias. Sofás, poltronas, mesas, cadeiras, almofadas, luminárias, papel de parede, rodapés, decorações, móveis planejados. Estamos aguardando a sua visita. A M Estilo Casa é uma empresa do grupo AMS Planejados. Delano, Favorita e Mil, com três lojas para realizar todos os seus sonhos. A M Estilo Casa. Avenida Padre Ancheta, número 3001, no Samburá, em Peruíbe. Telefone 3455-1500 ou www.amestilocasa.com.br A M Estilo Casa. Celeiro do Rei, Empório de Peruíbe. No Celeiro do Rei, você encontra produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, sucrilhos, tudo a granel. Temos a linha Diet, sem lactose e sem glúten, azeites especiais, doces mineiros e diversos tipos de sucos, óleo de coco extra virgem, vários tipos de geleias e pimentas, cestas para todas as ocasiões, vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Celeiro do Rei. Avenida Padre Ancheta, 2681, no Ribamar. Fone 3455-7215. Celeiro do Rei. Colégio Planeta Azul, Educação Infantil, do Bersário ao Jardim 2, Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio, com uma grade curricular diferenciada em empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol, sistema de ensino Dom Bosco, por uma educação transformadora, projetos desenvolvidos, capoeira, dança, fanfarra, banda musical, balé e várias modalidades esportivas e muito mais. Matrículas sempre abertas, Colégio Planeta Azul, Rua Guaporé, número 456, no Estela Mares, em Peruíbe. Inovação, experiência, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação, trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul, telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul. O trato que seu carro precisa, você encontra no Lava Rápido Expert. Duchas, polimentos, cera manual, cristalização e muito mais. Todos os tipos de lavagem, de motos e carros. Trabalhamos sempre com melhor atendimento, profissionais capacitados, conforme a legislação brasileira. Limpeza automática e estacionamento. Lava Rápido Expert. Sistema leve traz e a qualidade que você procura. A Farmaz da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédio de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica, válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto. Na Farmaz Estação e no site www.saude.gov.br barra Aqui Tem Farmácia Popular, você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Farmaz Estação. Mais informações, 3455-3655 ou no endereço, Avenida 24 de Dezembro, número 635 na Estação. Programa Aqui Tem Farmácia Popular é na Farmaz Estação. Lembo Piscinas. Produtos e acessórios em geral. Produtos químicos, artigos para jardim, iluminação, bombas e filtros. Conheça a nossa linha de aquecedores para a sua piscina. E atenção, construímos sua piscina com qualidade. Lembo Piscinas. Com sede própria. Avenida Padre Anchieta, 1543 em Peruíbe. Telefone 3455-2548. Lembo Piscinas. practicing Chris hosts huge. Registro Jeti for watch. And that's right, viu. Let's see it. We can be الحite am slope. This grid may be oatmeal, let's see it, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A prestação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o governo federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Através do programa Saúde Não Tem Preço, além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto para asma, remite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto, da Farmaz do Jardim Ribamar e da Estação. E no site www.saude.gov.br, Aqui Tem Farmácia Popular, você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Farmaz, dois endereços para melhor atendê-los, Farmaz Ribamar, Avenida Padre Anchieta, 2592, telefone 3455-7766. E Farmaz Estação, Avenida 24 de Dezembro, 635, telefone 3455-3655. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe, a Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária. A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão para você que procura um imóvel diferenciado em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição, aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade, com prazo igual ou superior a 180 dias, ganha um cupom para concorrer a um vale-viagem com direito a um cruzeiro de 7 dias e 8 noites. E o comprador ganha o cupom a cada R$ 50 mil em compra de imóvel. O sorteio é feito ao vivo, na presença de todos os clientes e vendedores que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe no final do ano. Não perca tempo! Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para a Mega Imóveis Peruíbe e realize hoje mesmo o seu sonho. Estamos esperando por você! A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5.470, Balneário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. Para marcar o seu aniversário de 10 anos, a Favorita tem uma promoção especial para você. É a presente mais que perfeito Favorita. Até o dia 31 de outubro, nas compras de imóveis planejados, a partir de R$ 10 mil, você ganha um desses três presentes. Uma máquina de café expresso no Expresso, um frigobar Brastemp Retro ou um tablet. Visite nossa loja e aproveite, porque só com a Favorita, sua vida é assim. Feita de momentos e presentes especiais. Favorita. Sua vida é assim. Restaurante Rotisserie do Russo. No Restaurante do Russo, você encontra comida caseira de verdade. Costela no bafo, frango assado, lanches, pastéis e diversas porções. O Restaurante do Russo tem pratos à la carte, marmitex com embalagem especial e o sistema delivery. Restaurante do Russo, a delícia de Peruíbe. Avenida Padre Anchieta, 2730, Loja 3. Telefone 3455-1227, Peruíbe. Restaurante Rotisserie do Russo. Restaurante Rotisserie do Russo. Restaurante Rotisserie do Russo. Restaurante Rotisserie do Russo. para recomeçar doeu, doeu agora não foi, não foi, não foi chorei, chorei agora não choro mais toda a vaga que eu passei é um motivo para recomeçar por isso não sofresse assim não tinha razão para cantar mas eu tô rindo a dor com a minha vida sei assim tão boa, mas os ouvintes ajudam a melhorar e então pelo assim parece que o tempo vai mas eu não canto mais o silêncio eu agradeço por poder cantar e seạm no e se assistir e se acolhe e se acolhe o que eu quero já para chavar e se acolhe o que eu quero já Música 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 O presente do grupo da terceira idade deseja uma boa noite. E hoje é o bairro dos aniversários antes do mês de julho. Música 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 Não é só baile, não, tem vários cursos, tem pintura, tem yoga, tem a parte que é muito importante, que é a de Alzheimer, o curso de Alzheimer para as pessoas que têm parentes com Alzheimer, ou marido, ou mulher, ou mãe, ou pai. Então, vão lá conferir realmente, porque agora, o que eu falo, é a nova era, é a era Silvio Cord. Eu convido vocês. Silvio, endereço do Núcleo da Terceira Idade. O Núcleo da Terceira Idade fica no centro, Avenida Padre Anchieta, 995, telefone 3455-5263. Então, 3455-5263. É o seu telefone do Núcleo da Terceira Idade, onde você terá todas as informações sobre a programação, os bailes, os cursos. Não deixem de comparecer lá, vão lá fazer uma visitinha. É aberto todos os dias em horário comercial, não é Silvio? Comercial. Horário comercial, a partir das 8 horas, até fecha normalmente 19h30. Exatamente. Então, vão lá no horário comercial, conheça as dependências do Núcleo, conheça as mudanças que o Silvio está fazendo lá. São mudanças para melhor. É o que eu falo, mudança não. Transformação. Mudança, você tira o móvel daqui e põe lá. O que o Silvio está fazendo ali dentro é transformação. Então, quando a gente fala de transformação, a gente fala do melhor. E o melhor é o que o Silvio, hoje, com a sua diretoria, todos foram importantes. Sempre quando eu faço as entrevistas, eu não esqueço do meu amigo João, que ele falava assim, socorro, a gente precisa... O Núcleo ainda vai ser a ponte de Peruíbe. Ele falava assim, a ponte da Baixada. João, meu amigo João, realmente é o Núcleo, ele se sustentou até agora. Agora, eles, eu acho que são os guerreiros todos que passaram, não são todos. Um abraço para o senhor Alexandre, que foi a finco lá e conseguiu resgatar, conseguiu fazer a conclusão e o pagamento dessa dívida, que era assim, o câncer na vida do Núcleo da Terceira Idade. Então, todos tiveram sua parcela, todos foram importantes, mas a era Silvio Corda é uma nova era. O Silvio está de parabéns, porque com certeza agora com verbas, com projetos, com essa infraestrutura que será montada no Núcleo, que a curto prazo depende de vocês empresários, então vão lá, participem, conheçam, mas colaborem também. Muito obrigada, Silvio, e até a próxima. Ok, senhor, obrigado pela oportunidade. E ficamos por aqui, por enquanto. Obrigado. Obrigado. G1 6 6 1 5 6 7 7 1 7 18 8 Música Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe A Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório Para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados Os quais são assistidos por Milton Ferreira Profissional há mais de 21 anos atuando na área Temos vários imóveis de alto padrão Para você que procura um imóvel diferenciado Em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas Pelo programa Minha Casa Minha Vida E você que não tem muito tempo E quer mais informações sobre os imóveis anunciados Pode acessar o nosso corretor online E tirar suas dúvidas instantaneamente Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição Aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade Com prazo igual ou superior a 180 dias Ganha um cupom para concorrer a um vale-viagem Com direito a um cruzeiro de 7 dias e 8 noites E o comprador ganha o cupom a cada 50 mil reais em compra de imóvel O sorteio é feito ao vivo Na presença de todos os clientes e vendedores Que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe No final do ano Não perca tempo Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos E corra para a Mega Imóveis Peruíbe E realize hoje mesmo o seu sonho Estamos esperando por você A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta Número 5.470 Palneário Parque Turístico Em frente ao antigo Hotel Glória E até a próxima semana se Deus quiser Um Dois Três Está entrando no ar O programa Socorro Lendonça Tchau 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 Tchau